Eles são todas as coisas pra mim Porque tem que poder Para eles são todas as coisas Você pode cantar Porque tem que poder Para eles são todas as coisas Porque tem que poder Porque tem que poder Para eles são todas as coisas A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória